Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e isso é isso né galera, estamos de volta depois de tanto tempo aqui no FIFA 14 DPS 2 E vamos lá fazer aqui o nosso novo modo carreira, só que agora como jogador né cara, a gente fez o modo carreira como treinador Já fizemos aí né, fizemos 2 séries, uma incompleta e outra a gente terminou lá no John Book né E agora a gente vai fazer como jogador, cara se der certo a gente continua até o final aí né, se não der a gente larga a mão mas tem tudo pra dar certo, eu creio né Bom, vamos lá então né, botei aqui na Liga Inglesa porque vocês sempre me pediram pra fazer coisas na Liga Inglesa, desde as divisões lá de baixo né e tal Comecei na segunda divisão, eu tô no Watford e vamos enfrentar o Liga Inglesa na primeira partida Mas antes de começar aí né, no bruto mesmo, vamos fazer algumas coisas, porque eu tô ligado que tem como melhorar tributo se eu não me engano Melhorar tributo, não sei se você já pode já de uma vez fazer a primeira melhora né, antes de fazer a primeira partida se eu não me engano Vamos ver cara, se der, a gente faz se não der Bom, a gente pode usar 20 pontos, isso é bom, isso é bom Eu vou usar um pouquinho aqui no controle Os atributos secundários não dá né, não, não dá, só os primários mesmo Bom, vamos botar 5 de cada aqui né cara, vou botar 5 aqui no controle de bola Pera aí, quanto que eu usei? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 E finalização também Vai saber cara, não Velocidade eu não vou evoluir ainda nada não Baixo o controle de bola Quero mais finalização O monete vai ficar, o P não ficar perdendo Tanto energia né Ok, por hora vamos só aqui né Depois a gente vai evoluindo um pouco de cada, continuar melhorando Ok né, vamos aqui fazer nossa primeira partida aqui na Championship então Contra o Leeds United E, bora lá cara, vamos ver Tem mais alguma coisa, não Ah, melhorou meu overall ali, tava 63 e agora tá 67 Né, vamos ver então, agora no que vai dar aí Espero que dê boa, vamos se titular já Acabamos de chegar, 21 anos Isso aí, não tem nada pra mostrar O único coisa que eu não gostei foi o sistema de... De... Ah, tem isso daí, é legal né Tarefa do jogador e tarefa do... De outra coisa lá, pra mostrar Bom, a primeira tarefa do jogador É, tem dois movimentos técnicos É, com a... A lógica direita né Tudo que eu faço direto E tarefa da equipe Não perca O jogo por mais de dois gols Daí é fácil A gente não vai perder Antes disso, eu quero ver se o jogo tá no nível lendário mesmo, cara Só pra gente ter certeza aqui Às vezes sempre tem dessa né Às vezes ele muda o nível sozinho, cara Tá ok, tá no lendário Tudo certinho Então vambora então, cara Agora sem mais delongas Só vamo Para o jogo Nossa primeira partida aqui Como jogador, véi Espero que dê certo Fiz uma coisa Tá, e tá aí o mais básico né Que é quando você não tiver com a bola Pra pedir a bola Correr pra posição Mano, isso é muito da hora E o que eu mais gosto aqui Porque tipo assim No FIFA Se tu correr fraquinho assim Tu não perde Estamina né Só perde estamina mesmo Quando tu lançar o sprint, cara Isso que é muito bom É muito bom mesmo Eu gosto disso Cara, eu acho que vai dar boa pra gente Essa série aí Vamo ver no que vai dar Vamo fazer mais três partidas aqui E... Espero que dê boa, cara Espero que dê boa Porque no FIFA é muito manjado, cara Isso aí, mané Bom que o FIFA nesse videogame Ele não agarra No outro videogame Agarrava muito Ainda bem Aqui está a estreia da equipa Vamos ver no que dá Este desafio É o nosso time aí O Mcguede Fabrini Vários jogadores conhecidos E o Watford Que tá na primeira divisão hoje né Hoje em dia Não totalizado, tá, cara Porque a FIFA é 14, cara Senão... Né Vamo lá, cara E aí O que vocês vão achar dessa série Eu não sei, mano Mas espero que seja boa Você me pediram tanto pra fazer Jogo... Carreira de jogador Eu decidi fazer, cara Então vamo lá Vamo torcer pra dar boa aí Pra gente jogar bem Começar bem, né Eu acho... Eu acho esse modo carreira muito fácil, cara Você que joga um FIFA também Vocês acham fácil, ó Eu saí bem Opa, dei mole Peraí, essa câmera tá meio zoada Eu vou ter que trocar, né Aquela barrinha ali de cima Vai explic... Vai mostrando, né Quanto... Quanto que eu vou ganhando Então eu sugiro que vocês Quando vocês tivessem... Ó, ganhem mais posição, viu Sugiro que quando vocês ficarem assim, ó Sem a bola Segura ali dois, ó Você vão ganhando um ponto Você ficar fora da posição Você vai dar... Vai perder nota, né Aquela barrinha verde é Praticamente a nossa nota Que isso, velho Os caras vão quebrando, já Caraca, não foi falta, velho Que isso O VIXO deu vantagem Mas não foi falta Que isso Vocês entenderam alguma coisa? Eu não Que isso Caraca, já não tá dando falta, velho Que isso O VIXO tá dormindo E... Tenta meter a bola pra lado de marcação De um companheiro Que isso, juiz Caraca, o juiz Caraca, a gente tá madrcando nada, velho Já são 69 minutos E a gente não tá conseguindo desenvolver o jogo É ter que nascer na base de pedir a bola mesmo, fi E o bicho tá ouço O cara tão como? Marcando fácil A bola está fora, ultrapassou a lateral É galera, eu tento ter um minuto aí Não consigo desenvolver muita coisa ainda não Na verdade, não consigo tocar na bola direito, cara O time fica muito lá atrás, cara Tem que sair mais Olha lá, ele gosta de ficar ali atrás, mano Joga muito pro lado contrário de onde eu tô, cara Vamos ver agora, né Depois pego fácil também Ah, que eu esqueci, mas que jogava FIFA Aê, pô Ah, que passo horrível, mano Vai, fiote Isso Boa Nossa Foi muito rápido, hein Muito forte, quer dizer E a bola foi atirada pra muito longe Teve um bocadinho de sorte na forma como a bola chegou ao seu destino Mas Leeds United é chato mesmo, cara Será que o gol de falta, sai? Caraca, de novo Primeiro episódio saindo com o gol de falta, hein, cara Você é louco Cara, por que você caiu com a camisa 24? Eu escolhi a 21, mano Está de boa Está aí, mano Caraca, de novo começando com o gol de falta, velho O goleiro correndo na bola ainda Nível lendário, né Vocês viram lá, velho A gente que começa aí Caraca, eu acho que nem assim não Mas está aí Você vê como é que a força de chute está tão fraca Que a bola foi caindo muito Caraca, no finalzinho conseguiu a vitória, velho Beleza, nem queria Tá aí 1 a 0 em cima do Leeds United Vai prender a gente nada Cara, morre tranqueiro, mano O ETA veio uma finalização no jogo só, velho Quer ver? Olha lá Ah não, foram 3 3 nossos e Um dos cara Não, nem um dos cara na verdade 3 a 0 Ah é, não consegui fazer, né Tarefa de jogador Mas está aí Consegui pelo menos aí A classificação de jogo E A tarefa de equipe, cara Nível de fama desconhecido Vai subindo É igual o treinador mesmo, né Custa o que custar? Samuel, jogador do Watford O que? Alguma coisa que conquistar A confiança do selecionador do Brasil Selecionador do Brasil Da boa forma De avançados como Luiz Fabiano, Neymar Robinho E Alexandre Pato Tô louco, hein? É, tô entre os Trends tops Dos atacantes do Brasil, mano Tá aí o resultado dos Outros jogos Quem quiser ver, dá um pause aí E vamos lá jogar só esse jogo então Contra o Bonemoth Porque o primeiro episódio Eu vou testar ainda como feed Se vocês gostarem Eu continuo com a série, beleza? Então bora lá então O jogo contra o Bonemoth Fora de casa agora E cara, mano Gostei muito A gente ter começado com uma vitória aí Gol de falta Nossa, velho De novo, hein, cara No primeiro episódio Pra quem não sabe No primeiro episódio No modo carreira Eu fiz Gol com o Flamengo também, né Com o Chicão De falta, cara E de novo aqui Saiu gol de falta, velho Caraca Muita cagada, né? Vambora lá então Fala de casa aí Bonemoth Partiu Bom, a tarefa do jogador É fazer um gol E... Tá E o outro É não sofrer nenhum gol Em uma sequência de cruzamento O melhor jogador deles É o Surman Vambora lá Não conheço, não Vambora lá então, mano Bonemoth Fora de casa Parece o estádio deles mesmo Só vamos Acho que nunca vou mostrar Um personagem Nessas entradas aí E em qualquer outra animação Eu não sei de gol É muito difícil Bora lá então Ó, aqui parece O Bonemoth Parece ser mais aberto Vai ser mais fácil De se infiltrar Olha só O cabeceamento De costa Tá de palhaçada, né? Os caras chegando Boa Perceptamos na hora certa, hein? Aqui mesmo Uh Boa, boa O primeiro chute A bola rolando Vai Caraca Esse é um golaço, velho Nossa, que passe foi esse, hein? Que passe Chuta Ah Atrasado Mas foi uma boa Estamos chegando Estamos chegando Boa Arrugulheiro, velho Ah, não Não, não Não Dei mal Dei mal ali, hein, cara É pra tocar pro cara de stress Ó, os caras tomam Que isso Quase, hein? Marca Marco Cassetti O jogo de ataque da sua equipa passa todo por ele Opa E isso, hein? Que graça esse mesmo Bom, uma jogada perigosa Poderíamos ter visto um golo a resultado deste lance Tá lá Uh Valeu pelo E isso, hein? Bom que tu pode escolher, vai ter falta, né? Boa, garoto Aqui mesmo Ah, cara, pô O cara pegou no último segundo, cara Literalmente no último segundo Que era a última chance, talvez Caraca, mano Olha só Quase roubado, hein É, teve como não Tem que aumentar mais o meu controle de bola Porque Tô perdendo a bola fácil, né? Acho que eu dei um pouquinho de mole Mas o bom é que fica um pouco mais difícil Porque O boneco evolui rápido aqui, cara Evolui muito rápido mesmo Mas tá aí, 0x0 Tá bom, tá bom Pelo que foi o jogo A gente não mereceu ganhar mesmo, não Mas o ruim é que no modo carreira aqui Pra vídeo Vocês não iam ver muito momento, né, cara? Felizmente é assim 6,8 Tá bom Bom, tá aí o resultado Quem quiser ver, dá um pause aí, mano Até o Let's Reset ali, mano Batou com o Yo E tal Ok, mano Passa uma partida, então Contra o Blackburns Pela FL Championship Bom, galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito aí, mano Porque essa série Eu vou precisar muito do apoio de vocês Mesmo se vocês quiserem Que eu continue Eu sei que esse primeiro episódio Foi meio sem graça, né? Mas o jogo de foto Valeu um pouco Mas É muito difícil pegar o momento, cara Pegar o momento do jogo Porque A máquina enrola muito A questão de Passe De Né? Ficar rolando na defesa lá Toda hora passando Aí fica meio difícil, né? Mas então é isso O que vocês acharam Deixem nos comentários, beleza? Então é isso Valeu, falou E Até a próxima Se você quiser A continuidade dessa série, mano Deixem nos comentários E deixem seu like também, beleza? Então é isso Valeu E É nóis Fui Até a próxima